Abençoados com todas as sortes de bênçãos, já estamos no melhor dia de nossas vidas. Estamos vivos, acordamos. Este já é um grande milagre. O milagre acontece quando você acorda. Quando você abre os olhos, você percebeu que por um instante, por algum tempo, você não viu, não sentiu, não respirou, não viu o que acontecia e então você acorda. Isto tem que sair dos seus lábios automaticamente uma frase. Obrigado, Pai. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Esta gratidão, ela tem que ser assim. É como o abrir dos olhos, o abrir da boca na gratidão, porque você já começa a viver o milagre da vida quando você acorda. E vou lhe dizer uma coisa. Tem muita gente desperdiçando esta vida maravilhosa. A vida é boa demais. Nós é que complicamos. Somos nós que queremos ter além da nossa capacidade. Somos nós que queremos ser além do que convém. Somos nós que queremos ser sábio aos nossos próprios olhos. Somos nós que fazemos da nossa fé disputa e contenda. E aí, a todo esse distúrbio, a toda esta confusão, a toda esta briga no palco da existência humana, aonde nós vamos desempenhando um papel que não foi escrito pelo Pai. E o somatório disso, esta vida confusa, inconstante, esta inconstância que se vive, aonde gera estresse, aborrecimento, inimizade. Você imagina uma pessoa conhecer o Evangelho e, na sua trajetória, ela ir fazendo inimizades? Você imagina uma pessoa se tornar cristã e viver uma vida de contenda, de calúnia, de disputa? Não, não é isso o script do Pai. Não foi isso ou não é isso. Nunca será o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todas as pessoas que entram neste relacionamento com o Pai, é para viver uma vida melhor. E aqui vai entrar o nosso assunto. Uma vida melhor, não daqui para fora, mas uma vida melhor, interiormente. A vida cristã te prepara para ser uma pessoa melhor com você mesmo. É interiormente. O processo exterior era a vida judaica, ainda com a prática da circuncisão, com as vestes, com os rituais. A vida cristã é a vida interior. Não adianta estar bem com o mundo inteiro se você não está bem contigo mesmo. Não adianta sorrir para as pessoas se você chora por dentro. Não adianta mostrar uma riqueza se é pobre de espírito. Não adianta ter bens materiais se há uma carência espiritual dentro de você. Não adianta ser bonita por fora se por dentro há uma podridão, há ossos de rapina, se desejam mal os seus semelhantes. Sabe por quê? Porque essas raízes interiores são a podridão dos ossos. Então, o que é preciso para neutralizar tudo isto? Porque eu também posso ter riqueza por fora e riqueza por dentro. Eu também posso ser bonito por fora. Aliás, deixa eu abrir um parênteses. Eu sou lindo. Não adianta eu ser... Eu também posso ser lindo por fora e lindo por dentro. Eu também posso estar bem com o mundo exterior e bem com o mundo interior. E como fazer isto? Eis o título. Uma mente inabalável. O que acontece do lado de fora de você é apenas o mundo te dando a oportunidade de você crescer. Seja senhor das suas emoções e não escravo delas. Eu vou repetir porque esta frase abre o campo de entendimento. O que acontece do lado de fora de você é o mundo te dando a oportunidade de você crescer. Mas ao contrário de se pensar assim, a pessoa já não dorme direito, falou de mim. E agora? Está vendo? Olha a crise. É a pandemia. O que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Calma. Volte-se para dentro de você. Entenda? O pai viu isto desde antes da fundação do mundo. E se ele não fez nada, não tomou nenhuma atitude e chegou até a você, são situações que você resolverá nele, não exteriormente. A solução de coisas que fogem do controle não está no exterior, está dentro de você. É na calmaria da paz. É a capacidade de você voltar para dentro de você. Se você se mostra desequilibrado, você não resolve nada na vida, nem os problemas exteriores, nem os interiores. É buscar este equilíbrio que não se tem quando faz jejum. É buscar esse equilíbrio entre a razão e a ilógica do amor do pai. Porque o amor do pai, ele não obedece a lógica do homem. Ele atua pela ilógica de um raciocínio humano. Ele te ama de uma forma incondicional. E se alguma coisa vai caminhando e daqui para fora você se desespera, você tem que voltar para aqui dentro e dizer não. Então, o pai está no controle absoluto. Ele viu isto. Ele viu. Ele separou a porção seca da molhada e viu que era bom. Ele disse, haja luz. Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele predestinou. Ele preparou obras preparadas de antemão. O que você está vivendo pode ser uma novidade daqui para fora. Mas quem mora dentro de você sabia que isso ia chegar até diante de você. E se chegou diante de você e ele te ama com amor incondicional, se prepare. As respostas estão dentro de você. Mantenha uma mente inabalável. O que está acontecendo daqui para fora é o mundo te dando a oportunidade de você crescer. Não de você cair tombado, desesperado, como se você não tivesse o equilíbrio emocional e o domínio próprio dado pelo pai dos espíritos. Ouça. Seja senhor das suas emoções e não escravo delas. Uma mente inabalável tem a maestria. A maestria tem estratégia para traçar objetivos para não perder o foco com os ataques exteriores. A maestria é o governo das emoções. Eu posso estar triste, mas eu não vou entristecer ninguém. Eu posso estar passando por dificuldade, mas eu não vou dificultar a minha trajetória neste dia. Eu posso estar aqui sendo angustiado, mas eu não vou me deixar angustiar porque eu sei que a angústia é um sentimento passageiro quando as minhas emoções estão sendo governadas com maestria pela minha mente inabalável. Então aprenda a ter maestria. Quando você é o maestro, você está no controle. Você chega onde você quer. E as pessoas, muitas das vezes, com as emoções desequilibradas, não sabem aonde quer chegar. Eu sei aonde quero chegar, porque eu sou o maestro das minhas emoções. Eu é que digo dó, ré, mi, fá, sol. Embora aqui fora está em desarmonia. Mas aqui dentro, interiormente, a minha mente é inabalável. Toda e qualquer notícia não consegue frustrar as minhas expectativas porque elas não estão baseadas no exterior. Eu sei que daqui pra fora falhas. Eu sei que daqui pra fora eu não posso confiar em ninguém, embora eu ame as pessoas. Eu sei que daqui pra fora eu não estou seguro em ninguém, em nada, embora as pessoas me transmitam segurança. As minhas expectativas, elas jamais serão frustradas porque elas estão seguras e amarradas no pai. Eu sei que eu não posso ir além do que convém. Eu sei que há uma esfera de ação delimitada. Eu sei que eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me são lícitas. Eu sei que posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. E eu jamais me deixarei me dominar por nenhuma delas. Isto me faz ter uma mente inabalável. Me faz eu ser senhor das minhas emoções. Faz com que os golpes do passado não abalhem o meu presente para que eu perca o meu futuro. Eu estou na maestria. Eu estou o maestro das minhas emoções. Aqui pra fora, notícias vêm trazer desamonia. Daqui pra dentro, o maestro governa bem as notas sinfônicas do meu viver. Eu é que digo dó é dó, ré é ré. Aqui pra fora, o ré atropela o dó, o patrão manda embora, aumentou o gás, o carro guinguissou. Mas quando essas notícias vêm trazendo desarmonia, o maestro, no comando da minha vida, diz Tudo está bem. O pai está no controle. Maestro, qual é a nota? Eu estou reinando em vida e em perfeita vitória. Maestro, qual é a nota? O carro guinguissou, porque possivelmente haveria um acidente mortal. O maestro está no controle. A minha mente é inabalável. Eu não permito que os ataques do passado povoem o presente da minha mente, trazendo um desequilíbrio para o futuro. Eu estou seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu mantenho uma mente inabalável. Eu sou senhor das minhas emoções. Eu não sou o escravo dela. A estratégia emocional desenvolvida por uma mente inabalável me mostra aonde eu quero chegar. E eu vou chegar, porque nada pode parar alguém que é o maestro das suas emoções, tendo uma mente inabalável. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse que este programa tem ajudado centenas e centenas de pessoas a estar no governo das suas emoções. Meu nome é Geraldo Moraes. 11h40, eu estou de volta. Por favor, quando isso acontecer, avisa lá que GG está on. Assim é? Um grande e caloroso abraço. Melhor dia. Graças e paz.